Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara trazendo mais uma dica de inglês pra vocês e hoje eu vou falar sobre quando e como você realmente aprende o sentido de uma palavra em inglês. Esse é um assunto muito legal pra todo mundo que estuda não só inglês, mas qualquer outro idioma estrangeiro. Então se você é um estudante de línguas, não aperta o X aqui em cima, não sai desse vídeo, vê até o final porque o que eu vou te ensinar hoje, se você implementar, se você entender esse conceito e aplicar isso nos seus estudos ou quase derrubar a xícara, se você aplicar isso nos seus estudos, realmente você vai perceber um aumento de efetividade. E é o seguinte, você não aprende, olha só, primeira coisa, quando a gente aprende, tenta aprender palavras novas no inglês ou em outros idiomas, você não aprende realmente a palavra na hora que você procura no dicionário a palavra ou na hora que o seu professor te fala ou na hora que você pesquisa no Google Translator, sei lá, o sentido dessa palavra. Quando você faz isso, você está só se familiarizando, adquirindo ali um, como é que a gente pode dizer, um conhecimento inicial dessa palavra. Se eu falar para você que isso aqui é um livro e em inglês o livro chama book, digamos que você não sabe nada de inglês, eu ensino, livro em inglês é book, aí você aprende, mas você não absorveu verdadeiramente o sentido, tá? Você vai realmente absorver o sentido, realmente entender uma palavra quando você vê essa palavra usada em diversos contextos diferentes. E assim, para palavras de objetos como book é mais fácil de você realmente absorver o sentido. Mas palavras mais abstratas, como por exemplo, take, take pode significar mil coisas diferentes. Eu posso falar take my hand, para pegar minha mão, eu posso falar take care, que é o se cuida, tem, sei lá, take a plane, tem milhões de sentidos diferentes de take. Então não adianta você aprender ali no dicionário e você achar que agora já sei o que é take, vou para a próxima palavra. Você precisa sim ver essa palavra take usada em milhões e zilhões de contextos, de situações e contextos, lendo um livro, lendo outro livro, ver num seriado, escutar aqui, escutar lá, para você realmente absorver o sentido. E para você entender isso de uma forma bem clara, eu vou dar um exemplo com palavras do português. Por exemplo, digamos que você viaje para o Rio Grande do Sul, aí você chega lá no Rio Grande do Sul, digamos que você não é gaúcho, tá? E aí você começa a notar que todo mundo no Rio Grande do Sul fala uma coisa muito estranha, que é assim, eles falam bah. Antes de falar alguma coisa, eles falam bah, mas eu estou estudando inglês há um mês e está muito difícil. Bah, os vídeos do Mário Vergara, estou vendo todos no YouTube. Bah, tu está louco, Tchê? Então esse bah, no início, você vai chegar lá e você não vai entender muito bem o que significa esse bah. Por outro lado, para quem mora lá no Rio Grande do Sul, e eu estou falando isso porque eu nasci no Rio Grande do Sul e morei lá até os 18 anos de idade, o que acontece? Eu sei o que é bah, eu sei usar o bah. Quando alguém fala o bah, o bah do Rio Grande do Sul, ele tem vários sentidos diferentes, dependendo da situação, dependendo do contexto. Mas quando alguém usa o bah, eu entendo. Só que se você pedir para me explicar para você o que é o bah, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir. Para você realmente entender o sentido da palavra, você tem que ir lá para o Rio Grande do Sul, ficar lá um tempo morando lá, passar férias, ficar um bom tempo lá, até que você escute. No início você vai escutar uma pessoa falar bah, você não vai entender muito bem. Depois você vai escutar outra pessoa também, não vai entender muito bem. Só que aos poucos, conforme você vai vendo essa palavra em diversos contextos diferentes, você vai meio que captando o sentido. Porque é como se o sentido estivesse dividido em vários pedacinhos, e cada contexto que você vê, você pega um pedacinho. E uma hora, magicamente, você vai entender o que é o bah. E você vai usar, você vai começar a falar o bah de forma certa. E quando alguém falar o bah, você vai entender o que é o bah. Só que quando seu amigo João perguntar para você, mas o que é esse bah aí que eles usam, você não vai saber explicar, embora você já saiba. Deu para entender? E com o inglês, o inglês do Rio Grande do Sul tem só o bah. O inglês é como se fossem 200 milhões de bahs que você tem que aprender. São milhões e milhões de palavras. Não sei quantas palavras tem o inglês, mas são muitas palavras que você vai realmente só aprender depois que você vê elas em vários contextos diferentes. E aí, para a gente finalizar esse vídeo, como que você aplica isso aí nos seus estudos? Você aplica isso não ficando neurótico, não batendo a cabeça, não ficando preocupado em saber exatamente o sentido de cada palavra. De repente, qual palavra? Book? Você vai aprender uma vez, você vai ver num contexto e já vai ser suficiente. Quando alguém falar book, você sabe que é um livro. Mas palavras como get, take e muitas outras que tem do, make, palavras que tem vários significados, você não precisa ficar batendo a cabeça. Ah, mas o que é o get? Por que o get nessa frase quer dizer isso, nessa frase quer dizer aquilo e naquela outra frase quer dizer outra coisa completamente diferente? Deixa, vai e continua lendo o inglês, continua escutando o inglês, continua se expondo ao inglês, que naturalmente você vai ser exposto a essas palavras em mil contextos diferentes e aos poucos elas vão começar a fazer sentido. Quando você saca esse conceito que eu passei para você, você pode até ver esse vídeo de novo depois se você quiser, mas se você sacar isso, você vai parar de se preocupar com essas palavras que tem um monte de sentidos, com essas palavras que aparentemente não fazem sentido para você, porque você sabe que eventualmente, se você ler e escutar inglês todo santo dia, eventualmente você vai entender o sentido dessas palavras, da mesma maneira que se você for para o Rio Grande do Sul e passar um ano morando lá, uma hora você vai entender o que é o bar que eles falam, você vai falar o bar, você vai entender o bar, só que você não vai conseguir explicar o bar para outras pessoas. Bom pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, assunto muito legal e esse vídeo é muito legal, tá? Ver esse vídeo quantas vezes você precisar ver, porque realmente faz diferença entender esse conceito nos estudos. Bom, para terminar eu quero fazer três convites para você, o primeiro convite é, se você ainda não baixou o meu livro Como, não é nenhum desses aqui, tá? Esses aqui são os livros que eu estou lendo, Como Aprender em Inglês, o guia definitivo, eu vou botar ele aqui em algum lugar do vídeo para você ver a cara dele, é um manual, um guia completo que eu escrevi sobre como aprender inglês, lá você vai encontrar técnicas, tem todas as minhas técnicas lá, tá? Meus métodos de estudo, você vai encontrar métodos para aprender a escutar o inglês, ou entender o inglês falado, para você ler inglês, para você escrever inglês, para você falar inglês, é um super guia completo de estudos de inglês, se você não baixou vai ter um link aqui em algum lugar, ou na descrição aqui em cima, ou na descrição aqui embaixo, às vezes tem um link no próprio vídeo, clica lá, você vai cair numa página lá, mó legal de download do livro, você coloca o seu e-mail, faz um cadastro, que demora literalmente 30 segundos, e aí a gente vai poder mandar o livro para você por e-mail, e de quebra, baixando o Como Aprender em Inglês, o guia, é totalmente de graça, tá? Não tem que pagar nada, esqueci de falar isso, baixando o Como Aprender em Inglês, o guia definitivo, você também entra na nossa lista, você também entra, às vezes eu falo bem rápido, né? Você também entra na nossa lista VIP, que é uma galera, uma turma, que recebe os nossos conteúdos por e-mail toda semana, a gente manda um resumão da semana por e-mail, que é um e-mail bem legal, assim com todos os vídeos que a gente publicou, os artigos, é uma maneira bem, quase que uma revista eletrônica por e-mail, uma maneira bem legal de você nos acompanhar, acompanhar todo o conteúdo que a gente publica na internet. Os outros dois avisos são, se você está vendo esse vídeo no YouTube, não esquece de assinar o canal, em algum lugar aqui tem um botão quadrado escrito assinar, vai lá, se você ainda não assinou, assina, porque o nosso canal está, nosso canal é um canal para quem quer estudar inglês, e também outros idiomas, com muito conteúdo, então assina, porque vale muito, muito a pena, e se você está vendo o vídeo no Facebook, aqui em cima tem a descrição do vídeo, tem a minha fanpage, vai lá, visita a fanpage, dá um curtir, um seguir na fanpage, vê os outros conteúdos, interage lá, deixa um comentário, tudo isso é muito importante, porque enfim, a interação minha com vocês faz toda a diferença. Para terminar, gostou do vídeo, dá um curtir, um gostei, não gostou, não curtiu, dá um não, não curtiu, não gostei, os dois são igualmente importantes, a opinião de vocês é muito importante, e também deixa um comentário aqui embaixo, falando o que você achou desse vídeo, se tem algum amigo seu que você acha que vai se beneficiar com esse vídeo, vai lá e marca ele, dá para você botar o nome dele e marcar ele, aí ele vai ver o vídeo, você pode fazer também uma pergunta, uma dúvida, muitos dos vídeos que eu gravo vêm justamente das perguntas e das dúvidas que vocês fazem, então interage, porque a interação de vocês, como eu disse, é essencial, é o combustível aqui do Mário Vergari. Então é isso aí pessoal, um abraço, take care, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!